Mais de uma década atrás, o Rob Reiner fez história no cinema com um filminho pequeno, mas inimitável, A Princesa Prometida. Era uma mistura de conto de fadas com sátira de conto de fadas. Ao mesmo tempo, ele se levava a sério e ele estava dando aquela piscadinha para a plateia, dizendo, tá vendo? Isso aqui é uma brincadeira. Desde então, ninguém mais conseguiu chegar nesse equilíbrio exato que tinha A Princesa Prometida. E é isso que o diretor inglês Matthew Vaughn tenta fazer em Stardust. Stardust é baseado num romance ilustrado, escrito pelo autor de graphic novels Neil Gaiman, que é muito conhecido pelo Sandman. No filme, dois mundos se misturam. O de um vilarejo da era vitoriana e o mundo mágico de Stormhold, que fica além do muro que cerca esse vilarejo. Tem tantas tramas e tantos personagens em Stardust, que às vezes a gente tem a impressão que eles estão ali se cotovelando, brigando por espaço. Mas, a parte disso, o filme também tem um ímpeto narrativo. Ele tem uma vontade muito grande de dar certo. Ele tem muito ânimo, muito entusiasmo. E ele tem ótimos atores fazendo participações inesperadas. A Michelle Pfeiffer como uma bruxa, por exemplo. E o Robert De Niro como capitão de um navio voador, que faz a maior pose de mal, mas que, quando ninguém está olhando, gosta de se vestir de mulher. Stardust, de novo, não é tão bem dosado quanto a princesa prometida. Mas, desde lá, é o mais perto que se chegou disso. Stardust, de novo, não é tão bem dosado quanto a princesa prometida.